Bora, Buquinhas? Bora, Pedro. Vamos fazer a saideira aqui na churrascaria Linhares. É isso aí. Eita, segura meu batera. Eu não imaginava te encontrar com o mundo pela rua Em muito menos de vez de mão dada Com outro alguém que não fosse eu Parece um pesadelo, você abraçou o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de remis De cigarras e de um violão pra tocar E uma música bem apaixonada E uma boca que eu quero me beijar Eu só preciso de um copo de remis De cigarras e de um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca que eu quero me beijar Eu não imaginava te encontrar com o outro pela rua Em muito menos de vez de mão dada Com outro alguém que não fosse eu Parece um pesadelo, você abraçou o outro Beijando como nunca me beijou Senti meu coração querer pular fora do peito Nessa hora o meu mundo desabou E foi aí que meu amigo perguntou O que eu precisava Eu só preciso de um copo de remis De cigarras e de um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca que eu quero me beijar Eu só preciso de um copo de remis De cigarras e de um violão pra tocar Uma música bem apaixonada E uma boca que eu quero me beijar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau